É sempre bello a estar vicino a te, todo o teu momento. É sempre bello a estar vicino a te, todo o teu momento. É sempre bello a estar vicino a te, todo o teu momento. É sempre bello a estar vicino a te, todo o teu momento. É sempre bello a te, todo o teu momento. É sempre bello a te, todo o teu momento. É sempre bello a te, todo o teu momento. É sempre bello a te. É sempre bello a te, todo o teu momento. É sempre bello. É sempre bello a te. É sempre bello a te.